Aqui é o seguinte, a vaca caminhando, o bezerro mamando. A vaca caminhando lá na frente e o bezerro mamando. A vaca caminhando, o bezerro mamando. A vaca caminhando, a vaca caminhando, o bezerro mamando. A vaca caminhando, o bezerro mamando. Então, vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo aqui, olha só, isso aqui é um cochete, olha só, chamado como cochete, porteira, tranqueira, em muitos lugares, e olha só como que o meu pai faz para fechar esse cochete, pessoal, eu vejo o pessoal sofrendo muito aí para estar fechando, olha só, ele pega pedaços de corda, que já não serve para outra coisa mais, para fazer outra função, e ele coloca nesses cochetes, né pessoal, vou mostrar para vocês aqui direita, que eu estou fechando e filmando ao mesmo tempo, olha só, ele faz uma marra aqui, no arame aqui, faz uma laçada aqui, e deixa uma ponta, uma ponta solta, olha só, a ponta passa por lá, dá a volta aqui no pauzinho aqui, do cochete, olha, vem aqui, passa por dentro dessa laçada, e dá uma laçada aqui, fica muito fácil de abrir e também de fechar, olha só, para abrir é só puxar, e para fechar você faz aqui do jeito que você quiser, se você não quiser dar uma laçada também, você pode dar aqui o famoso, se não quiser dar a laçada lá, né pessoal?